Olá, sou a Provencialista do Sol, Júlio Novo, muito bem-vindo a mais um unboxing misterioso do Setor 7. Hoje nós temos um maravilhoso... Ó, novamente, os artifícios... Muito obrigado pela caixa, Mr. Anderson. Hoje nós vamos fazer um unboxing de mais um item que eu não tenho a menor ideia do que é. Se você é novo aqui pelo canal, não se esqueça de deixar aquele like, aquela compartilhada. E aperta o botão do like, se a gente conseguir 2 trilhões de likes no próximo Setor 7, eu tô pelado. Isso aí. Mas antes disso, nós temos que... Agora tá tudo certo. Olha só, cá estamos nós com a nossa já conhecida caixa e um item envelopado. Vamos ver o que nós temos aqui com lentidão. Uau, olha só, estamos revelando. Uh! Ah, eu acho que eu sei o que é! Eu acho que eu sei o que é! Eu conheço esta marca, não sei se você conhece. Vamos lá, ó. A Caterpillar tem celulares que são conhecidos por ter a tecnologia FLIR, que são câmeras termais. Eu posso estar equivocado, veremos. Ó, temos aqui uma presilha. Uau! Beleza! E agora... Ah tá, essa presilha não precisa abrir direito, mas beleza. Vamos abrir aqui, olha só. FLIR. E... Aqui tá certo, beleza. E abrir. Cá estamos com o dispositivo. Tem mais alguma coisa aqui dentro? Não. Olha só. Uh! Caramba, que legal, cara! Eu não tenho a menor ideia de como isso funciona ainda, mas vamos ver. Olha só. Eu vou apertar pra ligar aqui. Tem um botão aqui de power, certo? Vamos ver juntos. Apareceu a tela. Ah, a propósito. Essa aqui é uma câmera termal. E não sei se vocês sabem, mas isso é proibido lá no Brasil. Nós estamos no Texas gravando. Não sei se você tá sabendo. A gente veio pros Estados Unidos pra fazer esse episódio pra você. Olha só. Uau! Uau! Temos aqui o nosso sistema. Ela parece ter um certo lag, né? Ó, vamos mirar lá pros caras. Meu Deus! Que loucura! Legal! Bem louco! Dami, dami. Olha só! Dami. Mostra aí nessa câmera. Esteja preparado, Júlio. Eles vão descobrir que você é reptiliano e tem o sangue frio. Júlio. Hã? E aí? Não, oi, Júlio. Vai ter que focar tudo agora. Tem como focar? Pra trás, pra trás, pra trás. Não, oi, Júlio. Olá! Seja muito bem-vindo ao Setor 7 térmico. Que legal, cara. Eu não tô vendo aí, mas eu tô muito curioso pra ver como é que tá aparecendo. Muito 10. E olha só, não só ele aponta, mas pra onde eu aponto, ele dá uma hipótese aqui, uma estimativa da temperatura. Olha só, tá 22.9 graus Celsius a mesa. Vamos colocar a minha mão aqui, ó. 32.8 graus Celsius. E ele tá calibrando ainda. Cara, que loucura! Ah, bota aqui. Vamos ver. Vocês não querem ver o que aconteceu. Mas olha só, eu vou ter que pegar essa câmera aqui, peraí. Olha só, vamos apontar pros nossos bastidores ali. Tá lá, ó. Ebony e Anderson. Vamos ver, olha que bizonho, cara. Uau, Ebony, você é tão quente. Só que aqui ele tá colocando uma calibração. Para de se mexer, seus capetas. Que que é isso, cara? Para. Ó, deixa eu ver aqui. Vou mirar no Ebony. Aqui nós temos 31 pontos... Ou 31 pontos, tá em hipotermia. Só pra avisar, você já morreu, na verdade. Mas aí, ó, quando a gente mira pra um ambiente não orgânico, ele já cai diretamente. Eu sou mal orgânico? 21. Ô, Anderson, você tá estranho. Não, olha só. Temos aqui, vamos mirar na face do Anderson. 35 graus. 34 graus. Muito legal. Esse aqui é o softbox, ó. É uma iluminação. Ó, 37.0 graus. Aqui nós temos o computador, olha só. A tela do computador, vamos ver ali embaixo. Ô, o Fernando tá verde. Oi. Falta aqui. Ó, vamos ver. Caraca! Kamehameha! Cadê a... Vamos dar o café aí rapidinho pra eu dar uma olhadinha. Olha lá. 76, 77 graus, cara. Tá frio. Que legal. Que legal. Olha só. A xícara, ela só esquenta na região do nosso brasão aqui. Cara, que loucura isso. Lá ao longe, o que vocês estão vendo, tem um foco. Aquele foco brilhante é a chaleira com água. E olha só que interessante. A chaleira com água, daqui eu tô medindo 65 graus, cara. Que loucura! Olha só. Café aqui. Vamos dar uma olhadinha. Como ele tá aqui por dentro. 65 graus. E olha do lado de fora como é que tá o copo. Geladíssimo, cara. 25 graus. Que legal. Tá aqui na cara... A prova mais óbvia de que esse negócio é altamente isolado. Viu só? Jabá da Stanley. Olha só. Acabei de descobrir uma coisa legal. A gente pode tirar fotos. Ó. Tá aqui. Eu vou lá e aperto. Aí. Pronto. Tirei a foto. A imagem tá aqui, ó. E aí, se eu apertar pra cá, eu venho no menu de imagens. Tá aqui a imagem que eu tirei foto. Não só isso. Mas se eu ir pra frente e ir pra trás, eu posso ver a imagem sem ser infra. Bem legal, cara. Uma proposta bem interessante. Isso aqui é muito útil. Eu sei que muita gente pensa, uau, isso aqui é uma tecnologia altamente militar e tudo mais. Mas, cara, antes disso, pra uma pessoa que trabalha, por exemplo, com mecanismos quentes. Ou um cara que instala ar-condicionado. O cara consegue ver se tiver qualquer vazamento, ele consegue ver. Ou um cara que trabalha com, por exemplo, fios que tem a tendência de aquecimento e tudo mais. Você consegue olhar pra um circuito elétrico e ver se tem alguma coisa aquecendo mais do que deveria. Você consegue trabalhar de uma maneira muito mais segura com um equipamento como esse. Por exemplo, você vai mexendo no teu carro. Você desligou o motor lá. Ah, agora eu já posso mexer no carro. Eu miro lá no meu motor e vejo quais são as partes que eu posso e eu não posso tocar. Olha só que legal. É uma ferramenta altamente eficiente. A maioria das pessoas pensa já no militar, na zona de combate. Quando, na verdade, em aplicações diárias, isso aqui pode ser muito legal. É um termômetro a laser, de certa forma. Você pode facilmente. Eu posso ver se meu café tá quente com isso aqui, né? Então, é realmente uma ferramenta bem legal, cara. Flix MSX Technology C3. Muito bom. Vamos pra nossa avaliação? Opa, antes da gente ir pra avaliação, ó. Acabei de descobrir que eu tenho uma bagacinha que eu posso prender aqui pra colocar no pescoço. E uma coisa que acabaram de me dizer ali. Ela não tem cartão de memória. Não dá pra guardar muitas coisas nela. Mas ela passa as coisas via Wi-Fi. Ou seja, esse dispositivo tem Wi-Fi também. Eu vou colocar o nome do modelo aí. Não sei exatamente qual é o nome do modelo, porque eu já recebi ele aqui desse jeito. Mas agora sim, agora vamos pra nossa avaliação, onde a gente vai descobrir o valor dele, nome do modelo e tudo mais. Como o produto já estava fora da caixa, fica difícil dizer sobre sua apresentação. Porém, pelo que acompanhamos em outros reviews, o equipamento vem carregado de instruções, apesar de ser de uso bastante intuitivo. Nota 5 em apresentação do produto. A marca FLIR já é reconhecida globalmente pela sua qualidade e o produto não deixa a desejar quando se trata de robustez e design. Nota 5 em qualidade. A proposta desse equipamento é ajudar aqueles que trabalham com redes elétricas, aquecimentos e semelhantes para evitar acidentes. Para isso, ele funciona perfeitamente. É uma aplicação limitada, mas que é feita de forma satisfatória. Nota 5 em usabilidade. Pelo preço astronômico de R$ 4.800 no Brasil, não dá nem pra pensar em pedir de Natal. Infelizmente, não conhecemos a real importância desse equipamento para as áreas que citamos e, somando isso à sua usabilidade altamente restrita, nota 1 em custo-benefício. Com isso, a câmera térmica portátil C3 ganha nota 16 de 20 aqui no Setor 7. Bom, como vocês viram na nossa avaliação, sejamos honestos, apesar de algumas utilidades, o preço é muito proibitivo. Sério, R$ 4.700 no Brasil e R$ 700 nos Estados Unidos é um brinquedo caro, com utilidade restrita, mas se você quer e pode ter, com certeza ele vai ser útil. Agora, em termos de custo-benefício para quem tem que juntar grana para comprar os seus equipamentos, eu acho que existem opções muito mais interessantes e utilizáveis do que essa aqui, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Lembrando, novamente, agora a gente daqui a pouco tem que pegar o nosso avião para voltar para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado. No mais, nós ficamos por aqui. Não deixa de compartilhar, dá o seu like esperto e a gente se vê muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.